A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 14 de maio, tem na pauta a mensagem substitutiva número 005 de 2018, substitutivo ao projeto de lei 015 de 2018, ofício de gabinete 138 de 2018, projeto de lei número 016 de 2018, que autoriza a abertura de crédito especial no lançamento vigente, no valor de R$ 11,16, três ofícios de gabinete, 135, 136 e 137 de 2018. Pedido de providência 011 de 2018, da vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita que seja marcada uma reunião com o prefeito municipal, presidente do sindicato rural, vereadores e produtores rurais para tratar das estradas do município. Pedido de informação 013 de 2018, de autoria do Partido Progressista, juntamente com a bancada do PMDB, PDT e Democratas, para que seja informado se o auxílio financeiro por meio da subvenção econômica ao CRVA ainda está vigente, se sim, qual o valor, e se existe alguma parcela em atraso. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto